Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta aqui com essa série de Master League com Everton no PES 2019 Se você gosta dessa série, já sabe, deixa aquele like no comecinho do episódio Pra ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal E se você for novo, se inscreva, mano, seja muito bem-vindo Muito obrigado pelos mais de 155 mil inscritos, vocês são demais, galera Ativa o sininho das notificações aí porque tem vídeos novos aqui todos os dias E por último, mas não menos importante, me sigam em todas as redes sociais que passam aí na tela sempre que eu cito Principalmente o Instagram, que é por onde eu mais posto conteúdo pra vocês, fechou? E galera, queria pedir também pra vocês se inscreverem no meu segundo canal Tá saindo vídeo lá direto de Spider-Man, o jogo de PS4 que eu já zerei, tô postando os vídeos lá Então queria que vocês se inscrevessem lá no meu segundo canal e ajudassem a bater os 10 mil inscritos, beleza? Falta só 500, então conto muito com cada um de vocês Muito obrigado! Bom, episódio de hoje aqui, rapaziada Eu não vou enrolar muito, não Porque, bom, não sei como é que vai funcionar Eu pretendo jogar contra o Augsburgo, contra o Aston Villa Contra o West Brom, contra o Manchester City Valência, Manchester United E talvez o Derrick Cowder Pode ser que eu pare aqui contra o Manchester United e faça só 6 jogos Beleza? Eu não sei Vamos ver como é que vai se desenrolar o episódio de hoje Mas vamos lá pro primeiro jogo A gente vai enfrentar o Augsburgo O jogo é fora de casa Vou colocar meu uniforme preto pra não ter problema E vamos ver aqui, rapaziada Hum, o Calvert, não, não Dele Alli também, não É, o time tá muito bom, rapaziada Eu vou só com o Kane no lugar do Mina Ah, não, na verdade eu vou com o Holgate, mano Isso aí Vou com o André Gomes no lugar do Los Celso Não, na verdade eu vou com o Davis no lugar do Los Celso Vou deixar o André Gomes no banco, mano O Bernard vai pra esse jogo Ah, e é isso, galera Acho que é só essas alterações aí Qualquer coisa o segundo tempo entre a Dele Alli, André Gomes e o Calvert Tudo certo Esse é o time Vamos lá pro jogo Vamos nessa então, molecada Estamos fora de casa na Alemanha Estreia na UEFA Champions League Agora que eu parei pra pensar que é estreia na Champions, mano Ausburgo e Everton Bom, essa camisa do Everton preto é muito bonita, hein, mano Enfim Rola a bola, tá valendo o jogo Alex Telles Vamos, Telles Coloca a bola ali no Firmino Ih, a bola chegou Firmino Bateu Nieman, rapaziada Era pra ter batido colocado Bernard Faz o levantamento Bola no Firmino Sobrou Segura de so... Vamos Coloquei No Davis Bora, Davis Bate pro... Pra fora, velho Meu Deus Roberto Firmino Segura essa bola Devolvi ali No Bernard Isso Vamos, Bernard Espalma o goleiro Filho da mãe Vamos Isso, Firmino Coloquei Bola no Bernard Ó só Golovin Bate pro gol Golovin Ah, esse goleiro tá atirando, velho Bom, acabou Mais um 0x0 pra conta Jogamos bem Criamos as oportunidades Mas o goleiro também Dos caras Fez milagre Porém, é aquela, né Os caras Não fazem nada no jogo Só deu nós Porém, mais um 0x0 pra conta Resultados aí da fase de grupo Galera, é isso aí Com esse resultado A gente fica em segundo do grupo Vamos pro jogo então Contra o Aston Villa agora O jogo é em casa Pela Premier League Pickford não tá bem Vamos com o Scofê Vou colocar o Uzumar Pra jogar hoje Arnold também Vai pro jogo Richarlison hoje Também joga Firmino Vai dar descansada Vou colocar o Calvert E o André Gomes Hoje joga no lugar Do Golovin Vou colocar aqui no banco O mesmo Malcom Não, vou entrar com o Malcom Hoje Bernardar Descansada aí Parceiro E tudo certo Bora pro jogo Vamos nessa Goodson Park Finalmente Home Sweet Home Estamos em casa Para Everton E Aston Villa Então vamos nessa Rola a bola Tá valendo o jogo Vamos tentar sair Mano, só 0x0 Chega a ser chato Se pra mim Que tô jogando Tá chato Imagina pra vocês Que estão assistindo Peço desculpas Galera Eu não sou Pro player Nem jogo tão bem assim Então tá bem difícil Jogar aqui no Estrela Mas é um desafio Né cara O nível É Qual é o que vem Antes do Estrela Velho É o crack né Ele já tava fácil Demais pra mim Então se eu retornar Pra aquele nível Vai ser tenso Então vamos Aceitar esse desafio aqui Porque a gente já tá chegando Com o Richarlison Ó só Vamos Rick Putz Vamos lá Santon Bola na área Dominou Bateu Pegou na defesa E saiu Boa, boa Vai, vai, vai Segura Coloquei No Calvert Isso Vamos Calvert Manda pancada Na trave Eu não acredito Ó, escanteio Mano Vem bola na área Cobrou Tira Arnold A cabeçada Do capitão Dos caras Aí foi pra fora Tira Tira a bola Daqui Escofe Mais uma Na verdade A primeira Né Bolton Bola aqui Olha só Escofe Olha que bola Mais uma Bom, eu queria parar de 0x0, né Tá aí a minha Meu desejo sendo realizado 1x0 Estão vila Segura de som Ó só Malcom Bate pro gol Malcom Pegou na defesa Mas a gente tem falta Bom, vocês sabem que se eu não fizer o gol agora Eu não faço mais, né Então vamos lá Malcom Contando com você, garoto Vai Malcom Gol E que golaço Dele Menino Malcom Vai mandar O rap Monstro É, empatamos Rapaziada E que golaço, hein Nossa Perfeição na cobrança de falta Aqui do Brunelão Tá monstro, hein Que isso, rapaziada Eu ia bater com o Segurdsson Mas eu preferi bater com o Malcom E, bom Acertei na escolha, né Malcom Ó, heróis Tchiguriguru Tchiguriguru 1x1 empatamos É isso aí, rapaziada Fim de papo 1x1 Resultados da terceira rodada do campeonato inglês São esses aí, rapaziada A gente cai pra décimo terceiro colocado Olhem pelo lado positivo Manchester United e Tottenham estão aqui com a gente Bom, partida agora é contra o West Bromwich West Brom Albion, rapaziada Na verdade, eu vou colocar o meu uniforme branco Então pra esse jogo aqui Vamos inventar o West Bromwich Albion Deixa eu ver É, o Mina não quer jogar mesmo mais pelo meu time Vamos com o Kane Deixa eu ver O Scofé não vai pro jogo não O Arnold também não O Davis vai Beleza E o Bernardo eu vou deixar aqui no banco Qualquer coisa Cês tão ligado, né Então tudo certo Bora pra mais um jogo Vamos nessa então Estamos fora de casa Mas parece muito o Hudson Park aqui, hein Ô, louco Nem mostrou nada Beleza Rola a bola Tá vendo o jogo Vamos lá Falta pros caras aí, velho 24 minutos Vai bater direto? Ó só Bateu direto Com desvio Pick 4 Não tem outro jeito, mano Tem que ser assim Tocando a bola Segura, Disson Coloquei Bola no Davis Mais em cima No Malcom Cruzamento não dá certo nesse Pro Evolution Só no modo online Vem, Malcom Bate pro gol Péssimo Ih, 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 Ih Os caras moscando Ó, Malcom Fez o corte Parte pra cima Malcom cortou de novo Vamos, Malcom Faz o golaço Por favor Gol É do Emerton Menino Malcom Tá salvando o time Salvou no último minuto lá contra o Aston Villa Aqui ele abre o placar E foi um golaço Olha só Veio a marcação Eu cortei Único drible que eu sei fazer Quadrado e X Aí cortei de novo A bola desviou ainda, mano O goleiro ia pegar Valeu, zagueirão Mas o gol foi dado pro Malcom, né? Não sei Acho que foi Tomara Enfim, um a zero pra nós Rondon Ah, eu não vi lá embaixo Eu não vi Bateu Meu Deus, rapaziada A alegria de pobre dura pouco Mas eu não sabia que era tão pouco assim Seguro de som Bola no Firmino Vai, Davis Passa, Davis Ah, nossa Chegou no Malcom Vamos, Malcom Faz o corte aqui Malcom Ah, meu Deus Pera, Davis Bate pro gol, Davis Vamos Pra fora Olha em cima o Vinícius Ih, a bola é boa A bola é nele Vamos, Vinícius Júnior Vamos Vamos, Vini Bate pro gol, Vinícius Hum, olha que bola Virada não Por favor, na trave Obrigado, deuses do futebol Vocês acompanham os últimos segundos de jogo Aí, rapaziada 90 minutos O juiz deu um minuto pra me fazer o gol Vamos Golovim Bora, Golovim Bora, Golovim Bora, Golovim Coloca a bola ali No Roberto Firmino Vamos Firmino Calma Segura Não, velho A marcação tá sempre em todas Puxa vida Um a um de novo, velho Resultados aí da quarta rodada, rapaziada E agora a gente vai enfrentar o Manchester City Partiu perder, mas empatar Ah, não, agora partiu perder, né Porque vai ser osso Vamos aí, rapaziada Jogo contra o Manchester City Vai ser tenso, hein, mano Vai ser tenso Mas vamos lá Bom, Alex Telly sai Vem dinheiro Vamos com o Calvert e Richarlison Davies vai pro jogo também André Gomes vai pro banco no lugar do Golovim E é isso, mano Time do City, ele é um timaço Vamos pro jogo Vamos nessa, né, galera Bem desanimado e desmotivado Porque os resultados não estão acontecendo Mas Bom, mano A gente é o atual campeão da Premier League Da FA Cup A gente perdeu, acho que a Supercopa Não, ganhamos a Supercopa da Inglaterra Ganhamos tudo, velho A cada temporada não encaixou Tudo bem que a gente agora tá jogando no nível estrela Mas é só não desistir, galera Acreditem em mim, por favor, mano Eu juro que eu tô dando o meu melhor, velho Vou fazer de tudo pra melhorar o meu jogo E conseguir jogar aqui no estrela Ah, mas uma coisa que eu não vou fazer É voltar pro crack, beleza? Isso não vai rolar, demorou? Vamos lá Mano, eu tenho uma falta aqui É oportunidade única, galera Vocês estão ligados É oportunidade única Bom Vai você, Malcom Não, Malcom não Daqui é Segurdison Isso, daqui é o Segurdison, galera Vamos Segurdison Pegou na barreira, cara Meu Deus Fazia tempo que eu não perdi uma falta, hein, galera Vamos lá Continua 0x0, mas a gente roubou a bola aqui Coloquei no Richarlison Cortei a marcação Vamos, Richarlison Passou de novo Richarlison Péssimo, cara Davis Segurdison Calvert Coloquei Que bolaça Vamos, Davis Por favor Gol Edwin Everton Tom Davis É dedo do técnico Porque quem escalou o Davis foi nós Boa, meu garoto Meu viking Boa A jogada começou Inclusive com ele, rapaziada Ó, bela jogada Cortou a marcação Cortou a marcação Ó, Richarlison Bate pro gol Rick Ederson pegou Beleirinho Que bolaça Vamos, Malcom Vai, Malcom Corta a marcação Malcom Ai, meu Deus Segurdison Fiz o passe Fiz o passe Richarlison Que isso Olha que bola do Agüero Pro Sané Vem chegando a equipe do Manchester City Com Kevin De Bruyne Não Não precisa falar De Bruyne A galera fica com raiva Pra fora Herói Sané Hum, que bolaça No Agüero De Bruyne E aí o gol Do Manchester City Kevin De Bruyne Ederson Aplaude aí Dando apoio moral Para os companheiros Vou aproveitar Pra fazer uma substituição Tirar o Segurdison Que tá bem cansado Colocar o Dele Alley E vamos lá E acabou, galera Finalmente, mano Vencemos um jogo, cara Vencemos um jogo, velho E pra galera aqui Mas você colocou no fácil Mano, na moral Não censura isso Mas coloquei no fácil O seu cu Por favor, né A gente jogou muito mais E eu vou Não, vou até ir aqui direto Olha só Resultados aqui Da quinta rodada Da Premier League A gente sobe ali Pra décima colocação Show de bola E, mano Ganhamos do City Porque o City é freguês O City não conta O City é Esse jogo nem valeu, mano Nem valeu Beleza? O que aconteceu aí, mano? Opa! O Malcom Por favor Fala que ele ganhou inteligente Mestre Ah, Malcom Tinha ganhado inteligente, velho Pra eu poder revezar o Rugani O Rugani é o único Que joga todos os jogos Beleza? Ó Configuração gerais Aí, ó O seu bumbum Que eu coloquei no fácil Beleza? Bom, já estamos aqui mesmo Sem corte Então bora ir pro jogo Contra o Valencia Deixa eu ver O Calvert vai pro jogo, mano Jogou muito o último jogo Dinheiro também vai Porque jogou bem Beleirin tá ruim Ih, o Arnold tá pior Meu Deus Mano, dá pra colocar o Teles aqui? Não dá Aí é tenso, hein? Very tenso Bom, tudo certo Vamos lá pro jogo contra o Valencia Pela Champions League Por favor, que o time que entrou em campo contra o City Entre em campo contra o Valencia Porque eu quero ganhar uma partida aqui na Champions, né, mano? Rola a bola Estamos em casa Tá valendo o jogo, galera Vamos lá Calvert, coloquei Bola no Lo Celso Vambora, vambora Lo Celso Vai, Lo Celso Vamos Mano, tem espaço Vai embora, Lo Celso Coloquei Bola no Vinicius Bate pro gol Espama o goleiro do Valencia Bora Trabalhando a jogada Isso Vamos Olha que bolaça no Calvert É só bater e fazer Gol É do Everton Calvert é o nome dele O nosso camisa 9 reserva Que usa a 29 Porque a 9 é do Bob Firmino Boa E a jogada foi bonita, rapaziada Olha o passe dele Aí eu vi ele passando ali Livraço Fui E mandei um foguetasso 1x0 pra nós Segundison Calvert Olha que bola Richarlison Pra fazer Pra fora Mas acabou o jogo E a gente venceu aqui pela Champions Galera 1x0 Gol do Calvert Resultados da segunda rodada Da fase de grupos da UEFA Champions League Rapaziada E pelo nosso grupo Lyon ganhou do Augsburg Então a gente permanece em segundo do grupo Exatamente Com 4 pontinhos Os nossos próximos jogos Se for no esquema da Champions É Lyon É Lyon Então vamos ver Relatório mensal deste mês está pronto Foram 5 jogos 2 vitórias 3 empates Nenhuma derrota Artilheiro do mês foi o Malcom Assistente não teve E o Calvert foi o melhor jogador do mês Time do mês anunciado Beleza Recebi uma oferta aqui pelo Alex Telles Rapaziada Da Udinese Mas eu não tenho interesse em vender ele não Bom rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Eu vou fazer aquele esqueminha de 1 mês por episódio Assim como eu faço no Moto Carreira com o Porto Malcom lá no FIFA 19 Eu vou fazer aqui na Master League com o Everton Vamos ver porque assim acho que a série fica mais dinâmica Porque eu vou estar jogando um mês Então tipo Uma temporada vai em 12 episódios Se tudo der certo Então espero que vocês tenham gostado Gostou deixa o like Se inscreve no canal Me segue nas redes sociais Valeu Fala até a próxima E eu fui Tchau Tchau